Que tipo de designer que você é? Me conta aqui. Você é aquele que utiliza vários softwares dependendo do que você precisa fazer ou você é daquele que não larga o Photoshop por nada, hein? Se você é do segundo time, aquele photoshopeiro nato, você fica esperto, hein? Pode ser que você esteja cometendo vários crimes criativos. Por exemplo, o nosso amigo aqui, o Marcos, que cometeu o crime de fazer um ebook inteirinho no Photoshop. Por conta disso, ele foi sentenciado a aprender a usar o InDesign. Isso, na verdade, é mais um presente do que uma pena, não é verdade? Aliás, quem tá feliz que ele vai pagar por esse crime são os colegas de trabalho dele. Eu sou a detetive Le Fé, você está no Adobe For All e o vídeo de hoje do departamento Adobe Bureau é justamente sobre esse crime postado lá no nosso Instagram. Depois da vinheta, eu vou explicar por que é errado você fazer um ebook no Photoshop. Fica aí que você vai entender. Ó, eu vou te falar um negócio, tá? Pior que cometer crimes criativos é não ser inscrito aqui no nosso canal. Então, se você quer andar dentro das leis criativas, você vai fazer isso agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like aí pra gente. Bom, esse é o nosso réu, o Marcos, e ele deve ser o fã número um do Photoshop. Inclusive, ele foi apelidado de fofô chopeiro e até fez um PS ali no rosto. Assim, tá certo que o Photoshop é um programa incrível, né? Mas a Adobe também tem outros aplicativos maravilhosos pra cada demanda. Bom, então, vamos lá, meus queridos. Por que que isso é um crime criativo? Fazer um ebook no Photoshop? Porque o Photoshop é um software de edição de foto, edição de imagem, de criar artes em páginas únicas. Ele até oferece a opção de você fazer várias páginas nele, mas isso se adequa pra peças leves. O Photoshop, ele não é um software pra você fazer edição de texto, que seria o caso do ebook, onde a maior parte do conteúdo é justamente texto. Além da trabalheira, que é criar um ebook no Photoshop, as páginas seriam salvas separadamente em png ou pdf. E pra consolidá-las, a gente ia precisar usar o Adobe Acrobat, sem contar que cada página ficaria bem pesada. Aí você pode estar me perguntando assim, Thalita, então onde que eu devo fazer um ebook? No InDesign. Gente, ele é um programa certo pra fazer ebook, revista, jornal, enfim. Qualquer material com muito texto e muitas páginas, tanto no digital como no impresso. E por que o InDesign é o mais recomendado pra isso? Bom, porque nele você consegue criar todo o material em um arquivo só. Tem muito mais controle do estilo de texto, tipos de título, e tem recursos que facilitam essa diagramação, como a criação de uma página mestra, que já expliquei aqui pra vocês como isso é feito. Vou deixar aqui no card o vídeo pra você conferir. Inclusive, no caso de um material digital, como ebook, você pode colocar hiperlinks, botões, mídias e outras coisas interativas, enriquecendo muito mais o projeto e melhorando muito a usabilidade dele. Meus criativos, deu pra entender por que que não é legal criar um ebook no Photoshop? E por que que o InDesign é o melhor aplicativo pra isso? Deixa aí nos comentários o que que vocês acham de crimes como esse aí, e conta aí pra gente se vocês querem que a gente mostre mais dicas do InDesign aqui, combinado? Então é isso, meus queridos amigos criativos, hoje a nossa investigação fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, tá bom? Me ajuda a te ajudar, me ajuda a te ajudar. Beijo pra vocês, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.